Galera, aqui é o Tony Ventura, especialista em novas tecnologias E eu tô com a mochila aqui fantástica, com LED Mas esse LED não é qualquer LED não, olha só Segue pelo aplicativo do seu celular, escrever o que você quiser, mudar de fonte, mudar de cor Colocar a imagem, a imagem é com LED, não fica tão boa assim Mas é fantástico e muito prática a mochila Não é aqueles LEDs ruins que ficam quadrados no lugar É um LED que parece que faz parte da mochila É muito, muito legal, curti muito Da empresa Kingslong, lá da China E eles estão vendendo no mercado Where can we find today to buy this in the internet? Tell me So, vocês podem comprar isso, procure no Alipay, na China Tem muita coisa legal e vale muito a pena Kingslong Vamos dar uma olhadinha dentro da mochila Vamos ver dentro da mochila Vem aqui, olha Olha só os espaços da mochila Tem uma bateriazinha ali Mas tem um espaço muito grande pra você colocar laptop Aqui na mochila Prender o laptop na mochila Tem bastante espaço E ela é leve, não é muito pesada por causa dessa bateria não Ela é leve Cara, é muito legal, adorei essa mochila aqui Fantástica E eu acho que você vai gostar muito dela também Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo Beijo pra você e até o próximo vídeo Valeu!